Bom dia pra quem é do dia! Boa tarde pra quem é da tarde! Muito boa noite pra quem é da noite! Ateliê pode vir lá se apresentando pra mais um passo a passo! Tava com saudade de mim? Tava! Então eu vim aqui mostrar esse videozinho rapidinho pra vocês de uma nova bolsa que eu fiz. Mas antes quero mostrar essa aqui, olha! Gostaram da bolsa? Cheia de hexágonos! Que linda não ficou? Então, você quer aprender a fazer essa bolsa? Tem aí nos meus vídeos eu ensinando a fazer essa linda bolsa de hexágonos! Aproveitando o tecido, gente! Não esquece! E agora, é agora, eu fiz... Não! Quer dizer, quando eu gravo esse video, gente, eu já fiz! Então eu poderia até mostrar agora, mas eu vou mostrar só no final do vídeo como é que ficou a minha bolsa de disco! Tudo reaproveitando! Vocês vão acompanhar agora! E não deixem de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o meu sininho pra ativar as notificações pra vocês saberem tudo, tudo que eu posto! Então, vamos nessa que tá bom a vez? Vem! Vem, turma! Vou reaproveitar tecido do tecido, do tecido, do tecido, tá? Olha só! Esse tecido aqui, ó! Que eu normalmente uso pra forro Faltou um pedaço, fiz uma emenda Vai ser o forro Esse aqui, gente, é uma calça jeans velha, tá? Que eu cortei, ó! Aproveitando a emenda do tecido Vou fazer uma bolsa Esse aqui, gente É um bolso Que me deram, porque não terminaram o projeto de uma mochila, tá? Então, eu vou colocar esse bolso aqui Quem quiser faz um bolso simples, comum, tá? É que eu tô reaproveitando mesmo Então, eu nem vou ensinar a fazer esse bolso aqui, porque nem vale a pena, tá bom? Então, eu vou colocar esse bolso aqui, ó! No jeans Aqui é um pedaço de alça, gente Que também ganhei, tá? Tudo sobra, ó! Tá? Então, eu vou fazer uma bolsa a tiracolo Tá? Zíper Vou colocar um zíper, porque o povo adora a bolsa com zíper, gente Esse negócio de botar tic-tac Botar velcro Botar imã O povo não gosta muito, não O pessoal gosta muito de zíper Então, eu tô colocando um zíper Pra que aqui na ponta Na hora que a gente for fazer a costura Não fique grosso, gente A gente bota uma Prolonga o zíper O zíper tá terminando aqui, ó E a gente coloca um pedaço de tecido pra cá, tá? Faz um retângulo aí Desde que sobe um pedacinho pra cá e pra cá E sobe um pedaço pra cá Você vai fazer isso aqui, ó! No zíper Tá bom? Quem não conseguir fazer Tem outros vídeos aí Meu que eu ensino a fazer esse pedacinho aqui Tem nada a ver, gente Você pega um pedaço Vamos dizer que isso aqui é um pedaço, ó Dobra aqui no meio Faz uma bainha aqui, ó Faz uma bainha aqui, ó E encaixa o zíper aqui dentro Aqui, ó Encaixa o zíper aqui dentro E passa uma costurinha Vou passar uma costurinha aqui Só de segurança Tá? Que vai dar aqui certinho aqui Vou usar, então, isso aqui Vou usar essas ferragens aqui, ó Já fiz aqui, ó Isso aqui deve ter mais ou menos Deixa eu ver aqui quanto é que tem isso aqui Gente, isso aqui vai variar de acordo com o tamanho Desse ferro aqui, ó Que vocês vão usar, tá? Fazendo a largura desse ferro aqui, ó Depois dele dobrado, desvirado Fazendo a largura desse ferro Senão vai ficar uma coisa assim Muito amontoada aqui em cima Aí fica feio Tá bom? Essa ferragem aqui Ela é bem pequenininha Porque a bolsa é pequenininha E como meio Vou usar essa outra ferragem aqui Tá bom? Mas isso aqui eu mostro pra vocês Como é que a gente faz depois Tá bom? Porque primeiro eu vou colocar isso aqui Depois, por último Eu vou colocar as alças, tá? É diferente aqui De quando a gente faz uma bolsa Que tem duas alças Primeiro a gente colocaria as alças Depois a gente colocaria, né? O feixe-eclér Aqui não Aqui nós vamos colocar primeiro O feixe-eclér O fogo Essas partes aqui, ó Da ferragem E só por último Vamos colocar alça Não vou fazer caixinha de leite Vou fazer uma bolsa direta Tá bom? Não vou fazer caixinha de leite Pra ser uma coisa bem mais simples Pra vocês fazerem Então vocês vão fazer caixinha de leite Amém. Amém. Amém, então, ó, dobrei o zíper aqui no meio, fiz um corte em cada ponta, pra marcar o meio. Aqui, eu fiz a mesma coisa, tá? Marquei aqui o meio, marquei aqui o meio. Vou vir aqui agora, direito com direito, vou encaixar aqui, ó, esse meio junto com esse meio aqui, tá? Pro zíper ficar bem centralizado, ó. E vou passar uma costura aqui em cima com o calcador de pregar zíper, tá? Aqui, ó. Quem já souber fazer direto, gente, já vem aqui com o forro marcadinho aqui no meio, ó. Aqui, ó, o forro já tá marcadinho aqui no meio, direito com direito, ó. E passa uma costura só, tá? Que quando abrir, ó, essa parte aqui vai ficar pra dentro, tá bom? Então, aqui, ó, vou passar aqui primeiro, depois eu passo o forro. Pronto, turma, ó, passei aqui, agora eu vou vir aqui, ó, encaixo aqui também, tá? Ó. E vou passar aqui agora o forro, tá bom? Pronto, gente, passei aqui, agora o que que eu vou fazer, ó? Virar isso tudo pra lá, ó. E vou vir aqui, ó, e fazer uma costura aqui, ó, um pêsseponto aqui, ó. Pra esse forro aqui ficar bem grudadinho aqui, ó, tá? Pra isso aqui não entrar aqui no cursor, tá bem? Então, a gente passa aqui, ó, um ponto aqui, ó, uma vez ou duas vezes, tá? Quantos você quiser. Pronto, gente, coloquei, não coloquei? Então, vou agora, ó, com esse aqui, ó, direito com direito, vou ver onde eu marquei aqui, ó. E vou colocar aqui junto com o zíper, ó, aqui, ó, as duas marquinhas aqui junto com o zíper. E vou fazer a mesma coisa, costurar, ó, aqui, depois eu venho com o forro, ó, e coloco de novo. Gente, se você fez uma emenda, cuidado, tá? Direito com o avesso aqui, tá? Ó, aqui, ó. Se não, vai ficar errado, isso aqui vai ficar pra fora da bolsa. Aí, quando a gente desvirar, ó, ó, a gente vai, bate tudo certinho, conforme tava. Tá certo? Bem, então, uma costurada, agora nós temos que botar essa presilha aqui, tá? Elas viradinhas pra dentro. O bom seria se ela fosse um pouquinho mais comprida, tá? Fiz muito curtinha. Mas agora vai curtinha mesmo. Vamos passar um pezinho de máquina aqui. Um pezinho não, um pouquinho menos que um pezinho de máquina aqui, tá? Pra gente segurar isso aqui. Bem, turma. Prendi aqui, ó, tá? Se vocês quiserem, gente, simplesmente fechar assim, ó, passar uma costura e volta, tá? E desvirar pelo zíper. Peraí, deixa eu fazer o negócio certo aqui, ó. Tá? Chegar aqui, ó, passar uma costura aqui em volta e desvirar a bolsa aqui pelo zíper, tá? Virar aqui e desvirar a bolsa. Vocês podem fazer. Só que aí vocês vão precisar colocar um acabamento de viés do lado de dentro, tá? Porque senão vai ficar aparecendo essas costuras aqui. Agora, se você não quiser fazer assim, como é que você faz? Igual que a gente faz caixinha de leite, ó. Tecido principal pra um lado, fogo pro outro lado, tá? E você vai costurar deixando uma abertura aqui pra você poder desvirar a bolsa. Aí não vai precisar colocar viés em volta. Por quê? Porque a gente vai desvirar por aqui e depois a gente só fecha esse pedacinho aqui. Fica um acabamento mais bonito, fica uma coisa mais legal, tá? Mas nada impede de você fazer o outro sistema. Então, eu vou fazer aqui, ó, deixar uma abertura aqui, costurar. Não vou fazer caixinha de leite, como eu disse pra você, tá? Vou fazer ela uma bolsa inteira, tá certo? Bem, turma, ó, passei em volta, passei também um zigue-zague. Aí, se você quiser fazer a caixinha de leite, gente, chega aqui, ó, bota quatro ou cinco, ó, contando da linha, tá? Não contando daqui da beirada, contando da linha. Aí, você vai fazer aqui, ó, um quadrado aqui, desse lado, tá? O que você fizer de um lado, você vai fazer do outro. Depois, você vai puxar aqui, ó, vai encontrar a linha de trás com a linha da frente, passar uma costura aqui, cortar o excesso, passar um zigue-zague e tá feita a caixinha de leite, tá bom? Eu não estou fazendo a caixinha de leite, mas se me der na vontade, daqui a pouco pode ser que eu faça. Mantenho o fecho aqui dentro aberto. Agora, vamos desvirar a bolsa, porque nós vamos colocar a alça, ó, tá? Eu não fiz a caixinha de leite, gente, porque esse tamanho aqui que eu fiz, que é 35 por 36, eu achei que a caixinha de leite ia comer muito do tecido. Então, eu não fiz a caixinha de leite, ó, aqui, ó, prendemos aqui, tá? Pelo buraco, você desvira tudo direitinho. Do forro também. Se você quiser, gente, dá um pontinho no forro com o fundo da bolsa, pro forro não subir. Não coloquei bolsa aqui dentro, você poderia ter colocado, porque eu já tenho um bolso aqui fora, ó. Um bolso muito maneirinho aqui fora. Então, eu não coloquei bolsa aqui dentro. O zíper. Aí, ó. Tá? Ó, se o zíper prender no tecido aqui dentro, gente, o que tá acontecendo, é porque, ó, não tá bem batido, tá vendo? Vai na máquina e passa uma outra costura aqui, ó, pra esse tecido aqui não subir, tá? Não tem problema, não. Você vai lá e passa, não precisa começar do cantinho, pode começar aqui, ó. E passa uma outra costura aqui, pra esse forro aqui, ele não subir aqui, ó, e prender o zíper. Esse lado aqui não tá prendendo, mas esse lado aqui tá, ó. Ó, tá vendo? Só foi esse pedacinho aqui, ó. Tá? Agora, vamos colocar a alça. Um lado, gente, a gente simplesmente prende. Aqui, ó. Nós vamos simplesmente prender aqui, ó. Tá bom? E o outro lado, nós vamos usar esse aqui, ó. Porque a gente precisa, deixa eu mostrar pra vocês, ó, que ele ande, ó. Tá vendo? Então, um lado, ele é só preso, aqui, ó. Tá? E o outro lado, nós vamos fazer isso aqui. Então, vou só lá prender aqui, ó. Passo aqui um ponto reto e um ponto de zigue-zague, porque eu tenho que ter certeza que isso tá certinho. Bem, então, eu já prendi esse lado aqui. Agora, o que que eu faço aqui, ó? Venho reto aqui, ó. Tá? Vou pegar essa parte da ferragem e passar, ó, por dentro, assim, ó. Ó. Tá? Agora, venho aqui, passo por dentro. Ó. Aí, agora, aqui na parte de baixo, gente, eu tenho que passar ela aqui na parte de baixo. Ó. E vou vir aqui, ó. E prender ela só nessa parte aqui, ó. Tá? Aí, aqui, nós vamos andar pra cima ou pra baixo pra aumentar ou diminuir a alça. Tá? Então, só passar uma costura aqui, igual que a gente fez aqui, ó. Então, gente, gostaram, né? Continuo com a mesma roupa, o mesmo chapéu e a bolsa pendurada do lado, né? Gente, olha só. Eu primeiro faço o vídeo, depois eu gravo a introdução e depois eu gravo finalmente. Por isso, eu tô sempre assim, ó, com a mesma roupa, tá bom? Se não, não dá, gente. Ó, é um corre, corre, uma coisa louca. Então, já mostrei essa no início do vídeo. Não mostrei? Gostaram? Não gostaram? Essa tem caixinha de leite, ó. Tá vendo? Essa aqui eu fiz de disco. Não tem caixinha de leite. Ela é reta, seca. Mas você pode fazer a caixinha de leite. Olha a alça. Que linda a alça que foi reaproveitada também. Por quê? Porque eu ganhei essa alça. As ferragens, gente, eu já tinha, tá? Mas vocês podem comprar essas ferragens em qualquer loja aí de artesanato. E olha a bolsa como ficou um espetáculo, olha. Ah, que lindo. Cadê o bolso, Cláudia? Tá aqui o bolso, gente. Olha meu bolso de butterfly. Olha que borboletas lindas. Gente, no jeans vocês podem colocar qualquer tecido, qualquer coisa mirabolante que vier da cabeça de vocês. Qualquer pedaço de tecido. Que ela vai ficar assim, ó. Um charme. Porque o jeans, o brin, combina com qualquer coisa. Eu já posso dar, ó, a minha voltinha. E aqui eu regulo, tá, gente? Isso aqui é pra regular a bolsa, ó. A altura que a gente quer a bolsa. Curtinha, curtidinha. Aí é tudo com a gente mesmo, né? Então, ó. Gostaram, né? Pois bem, gente. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dá like. Tocar o meu sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui. Mas eu volto.